Música Pinhal era a cidade líder da região, porque era uma cidade que produzia um café como produz até hoje de primeiríssima qualidade e o café é que comandava a economia brasileira. Então era uma cidade rica, uma cidade importante e ela tinha decisões políticas importantes. Nós tínhamos um ramal de trem, que foi fundado em 1888, 1889. Ter uma estrada de ferro, um ramal ferroviário, era um prestígio muito grande para a cidade. E a cidade também se projetava, culturamente, nós temos um teatro, temos uma biblioteca. Então, eu acho que isso, a força política, mais as pessoas que eram de Pinhal, que tinham assim já uma entrada grande no ambiente jurídico, é que fez com que Pinhal se tornasse a décima primeira. Nós éramos sede, depois estava incluído Mujimirim e Itapira. Com a faculdade de Direito em Pinhal, que é uma das pioneiras no interior do estado de São Paulo, então, todos resolveram que a subsessão deveria funcionar em Pinhal. Em 1977, nós passamos a ter a sede definitiva da OAB de Espírito Santo do Pinhal, tendo o seu presidente, Eduardo de Almeida Vergueiro Neto. E foi a década de 70, foi uma década também muito importante na história do Brasil, em que os advogados precisavam de uma proteção próxima, devido ao problema ditatorial. Então, daí, conjugaram-se as forças. Então, trouxemos, formou-se a subsessão em Pinhal. A partir daí, ela foi crescendo cada vez mais. Quando instalou a 11ª, aqui no Fórum, já no Fórum Novo, eles deram uma sala para a OAB. Muito esprimidinha, né? Com um funcionário só. Mas ela foi crescendo, aí nós fomos nos unindo, alugávamos uma sede, depois comprou-se, essa sede é própria da OAB, foi reformada, adequada. Então, ela começou a crescer. E com o crescimento da OAB, nós observamos, assim, um crescimento no sentido jurídico de Pinhal. E nesse período todo, nós sempre tivemos uma participação bastante ativa na defesa da cidadania, na defesa das prerrogativas do advogado, na valorização do advogado e da sociedade como um todo. E ela traz muito benefício também, através do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB do Estado de São Paulo. Ela dá todo o apoio, todo o empenho, tudo em favor de todos os jurisdicionados, sem exceção alguma. Ela participa com a sua comissão de assistência judiciária, estendendo o nosso serviço de convênio da Defensoria, uma consulta de um processo, uma orientação. Se você for olhar, assim, o papel da OAB, principalmente nessa parte humana, social, é muito importante. porque se a gente tivesse aqui aquela defensoria que é um advogado para cada vara, não ia dar conta. Então, ser advogado é uma fase da vida da gente que a gente pode ajudar um ser que precisa da nossa ajuda, que não é só o dinheiro que vale a vida. As considerações que a gente faz para pessoas que precisam é muito bom, é muito válido. Então, esses fatos todos demonstram o quê? A preocupação dos advogados e da ordem dos advogados do Brasil com a justiça. Vida longa na seccional de São Paulo, na defesa das prerrogativas, da valorização do advogado. Essa profissão apaixonante, a profissão do advogado, é um sacerdócio.